Quem era Jucapirama? Jucapirama era moralista, mas era um safado. Defendia o casamento, mas tentava desmoralizar o casamento do Sassá Mutema nas barbas de todo mundo. E o povo, iludido pela demagogia do Jucapirama, ia fazer o quê? Ia eleger o Jucapirama. Ia eleger aquele safado mentiroso. E o que fez o Sassá Mutema? Foi lá e calou a boca daquele demagogo com um tiro heróico. E eu? Com um tiro heróico ele desmascarou o falso moralista, o demagogo populista. É por isso que eu digo pra vocês, com esse eu gesto, o Sassá acabou nos dando mais força, mais determinação. Sassá é a nossa bandeira. E eu? Sassá é o símbolo do nosso povo. Por isso nós não podemos deixar ele na cadeia. Ele preso, ele confinado, ele humilhado. Não, não, não. É aqui fora, em liberdade, que ele nos vai dar força, mais determinação. Ele vai nos unir cada vez mais, não é? Muito bem, o senhor já falou o que pensa. Agora, por favor, eu gostaria muito de ouvir também o Sassá Mutema. É isso mesmo, conta, Sassá. Como é que você acabou com a raça daquele desgraçado? Dê-se aí, isso. Conta, conta pra gente. Silêncio, silêncio. Silêncio, por favor. Silêncio. A palavra é sua, Sassá. Não, e eu? Que eu? Que eu? O bispo? O bispo? O bispo no telefone? Ah, eu pedi uma ligação para o bispo, ele me chamou. Por favor, Sassá. Eu? O bispo, o bispo, o bispo, o bispo, o bispo. O bispo, mandou chamar o Sassá. O bispo, mandou chamar. Sassá. Eu acho que esse telefone está com defeito. Não estou entendendo nada que estão dizendo. Ele não ouve, né? Ah? Padre Elísio, com licença. Hein? Com licença. Ah, achei. Alô? Alô? Sim? Sim, aqui quem fala é o padre Alberto Jardim, da paróquia de Tangará. Exato, nós pedimos uma ligação com sua excelência, sim. Pois não, obrigado, hein? O bispo vai nos atender. Que foi? É. O bispo vai nos atender. Ah, deu umas línguas, é um santo. É, é um santo, é um santo. É seu, é todo seu. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo, Severo. É seu. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. O que foi? A Gilda, sua esposa. Ela sabe da relação entre nós dois? Não, claro que não. Ela sabe da gente, ela sabe que você tem outra mulher. Ela te disse isso? Disse. E eu fiquei pra morrer porque... Por quê? Porque ela disse que a sua relação com a sua menininha foi assim que ela me chamou. Menininha. Que a transa com a sua menininha é apenas sexo. Que ela se sente muito segura do seu amor por ela. E que as suas menininhas vêm e vão e ela permanece no seu lugar. E que assim foi com a Marlene, assim foi com todas e assim será comigo. Com você? Não. Claro que não. Então me prove isso. Me prove que a nossa relação não é apenas sexo. Provar como? Deixa a Gilda. Se você me ama, deixa a Gilda.